PAPAL AMERICANO Que desgraça, misericórdia Vem, que viagem é essa, vem JOEL SONIC Não, eu sou o Jô Soares, sua piranha Mas o que é isso? Nossa! Um momento, amigo Não vai dar não Vamos nessa! E morreu É mentira! A amizade é um país da Europa Achou que eu tinha morrido, não foi? Isso aqui é uma porcaria Mas não vai dar! Você vai morrer Antes do Natal Você vai sentar na cabeça Vai dar merda, vai dar merda Nossa! Nossa! Youtube 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 Ai, negra Haha, trolei até você Esse cara mais engraçado Intimando Tchau 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 Tchau